Amada irmã, amada irmã, Amada irmã, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra, em seguida vamos meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial, por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. O Senhor gritou aos meus ouvidos com voz forte, Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então, eu vi seis homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles, havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronça. Então, a glória de Deus, de Israel, elevou-se de cima do querubim, sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe, passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca, com uma cruz na terra, os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros. Percorrei a cidade atrás dele, e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos, que estavam diante do templo. Ele disse-lhe, profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres, ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam a entrada da porta oriental do templo do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar. E compreendi que eram querubins. Cada um tinha quatro faces e quatro asas. E debaixo das asas, uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Querida irmã, querido irmão. Ouvimos hoje um texto mais longo tomado do livro da profecia de Ezequiel. O texto conjuga duas visões. A primeira marcada pelo envio de mensageiros que castigam e destroem a cidade. E a segunda indicando que a glória do Senhor deixa o templo. O profeta vê a cidade sendo castigada e destruída. Assim disse o texto. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte. Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então, eu vi seis homens vindos da porta superior, voltada para o norte. Cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre os homens, um se destaca por suas vestes de linho e por levar um estojo de escritura na cintura. E o Senhor disse ao homem vestido de linho. Passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. Ora, esses homens são preservados da destruição e trazem na testa a letra T ou Tau em hebraico. Como os filhos de Israel, preservados do anjo da morte na Páscoa do Egito, esse grupo é preservado. Disse o Senhor. Não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ora, o templo é profanado e destruído. Em seguida, a segunda cena indica como a glória do Senhor deixa o templo. Assim. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e levaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam a entrada da porta oriental do templo do Senhor e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Na visão do profeta, ele identifica os seres vivos como aqueles de sua primeira visão, às margens do rio Cobar, na terra dos caldeus. Visão descrita no primeiro capítulo do livro da profecia de Ezequiel. Confira. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha quatro faces e quatro asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Como sacerdote e profeta, Ezequiel padece ao ver o Senhor afastando-se do templo e da cidade. As infidelidades trouxeram desgraças para a cidade e para o povo, e até do templo o Senhor saiu. Ele foi ao encontro dos exilados, a fim de resgatá-los em sua misericórdia, a fim de refazer com eles a aliança abandonada. No batismo, somos marcados na fronte com a cruz de Jesus Cristo. É preciso cuidar para que essa marca não desapareça por nosso descuido e indiferença. Pense nisso. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, Concedem-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.